O homem que matou cinco filhotes de cachorro amarteladas em Barbacena foi indiciado por maus tratos O crime foi registrado por uma câmera de segurança O suspeito é estudante de medicina veterinária, acompanhe A polícia civil indiciou o homem de 42 anos suspeito de matar cinco filhotes de cachorro em dezembro do ano passado na cidade de Barbacena Nas imagens registradas por câmeras de segurança, o rapaz aparece agredindo os animais com o uso de um martelo Segundo a polícia, o homem é estudante de medicina veterinária O suspeito disse aos policiais que matou os animais por acreditar que eles estivessem com sinomose Mas o delegado afirmou que caso a doença fosse confirmada, os cachorros deveriam ter sido tratados e não sacrificados, como apontam as investigações A polícia concluiu que houve crueldade na morte dos animais E que na necessidade de eutanásia, ela deveria ser feita em ambiente veterinário de forma correta por um profissional habilitado O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público